E aí galerinha do canal The Brother, bom dia galera, beleza? Pra começar a nossa semana, beijo no coração. Galerinha, é o seguinte, se liga nessa parada aí pra você não ficar pra trás, hein? Pra você não perder. É, mantendo a nossa tradição aí, vamos pro sorteio de 7 mil inscritos, galera. Tá finalizando lá, beleza? E o sorteio dessa, esse sorteio de 7 mil inscritos, nós vamos fazer uma brincadeira. Quem quiser e quem concordar e entrar nessa brincadeira, é o modo como vai participar do sorteio, beleza? Então se liga pra você não perder detalhe, preste bem atenção que é uma charada que eu vou mandar. Você tem que acertar a charada, mas assim, não é pra responder aqui nos comentários desse vídeo. Por quê? Porque se você acertar a charada, todo mundo que vê seu comentário vai ligar a sua resposta à charada. E aí vai copiar a resposta e com isso todo mundo vai acertar, né galera? Então se liga como que vai ser pra não ter erro, beleza? Eu vou falar a charada, se você vai sabendo ou não sabendo, você vai dar a sua resposta, só que você vai mandar a sua resposta lá no meu zap, beleza? Eu vou deixar o número certinho aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo e também com uma tarja com o meu zap, beleza? Então como que vai ser? Você presta atenção nesse vídeo, se liga na charada, dá o seu like e coloca o número do seu like lá, conforme a gente sempre fez. Então, tu deu o seu like, seu like é 1, aí tu coloca lá, opa, like 1, deu o seu like, deu 2, opa, like 2. E tu vai lá no meu zap, onde o número vai estar aqui e responde lá, ô Jorge, ó, a resposta é x, beleza? E eu não vou responder nem aqui no vídeo pra não misturar com os likes de cada um e nem vou responder lá no zap se tá certo ou errado, beleza galera? Aí no dia que eu vou fazer o sorteio, aí eu vou falar as respostas que foi a certa e todas as respostas certas, aí sim nós vamos fazer o sorteio com o número do like pra fazer, no caso, o desempate. Se tiver 4 ou 5 pessoas que respondeu corretamente a charada, essas 4 pessoas vão estar concorrendo ao sorteio. Quem responder errada, automaticamente já vai sendo eliminada galera, então muita atenção, presta muita atenção no vídeo na charada pra você não errar. Então a charada é, qual, vem aí galera, qual o nome completo, presta bem atenção galera, qual o nome completo do homem que faz aquele presépio de Jesus, sabe aqueles presépios de Natal que todo ano o pessoal monta? Então a charada é, qual o nome completo do homem que faz o presépio de Jesus, beleza? Então se você adivinhar aí qual o nome completo desse homem que faz o presépio de Jesus, dá o seu like aqui, coloca no comentário meu like é X, corre lá no meu zap e manda, Jorge, o nome do homem é X, e aí eu só vou visualizar, eu não vou responder, eu só vou responder quando eu for fazer o sorteio dos 7 mil, e aí no dia do sorteio vocês vão conhecer o vaso que vai ser o do sorteio, beleza galera? Então muita atenção aí na charada, muita atenção como participar pra você não colocar a resposta no comentário e outras pessoas copiar, porque se você colocar a resposta certa e o pessoal vai copiar, você tá tirando mais a sua chance de ser a ganhadora desse sorteio aí, beleza galera? Então muito grato pelo carinho de todos, muito feliz aí com a amizade que eu tenho feito do canal, beleza? Então vamos lá pro sorteio dos 7 mil galera, espera aí vocês no dia do sorteio hein, com a charada certinho. Beijo no coração e que seja uma semana abençoada pra nós galera.